Ministro Assuntos Combatentes Libertação Nacional no Conselho Combatentes Libertação Nacional se verifica dados veteranos RUCI 0 a 3 no 4 a 7 independente e atinam Rio-Muruatolo. Ministro Assuntos Combatentes Libertação Nacional perante veteranos e relançamento desenho edifício Ministério Assuntos Combatentes Libertação Nacional e Abarupite Dili-Rateten. Seja RUCI verifica dados veteranos 0 a 3 no 4 a 7 no dependente e atinam Rio-Muruatolo. Governante Nehe RATeten, processo de verificação para dados Nehe Seja RUCI entre fulano e junho no julho. Também Nehe RUCI Conselho Combatentes Libertação Nacional ato prepara-se onde verifica dados pendente e atinam Nehe. No Nehe BELA finaliza e atinam Nehe. Júlio Sarmento Metamali Cateten. O Enquiro verifica-se onde aceita o orçamento ou lhe considera para pagamento e atinam Rio-Muruatolo. No Nehe RUCI Conselho Combatentes Libertação Nacional e atinam Rio-Muruatolo. Estão Odaro 2009 e também estando preparando-se onde finaliza a moja 2022. Ato no Nehe. Na igreja está em uma prensa de queixitos. Ato Bela retém pensão e Tabele conceder a ONU ao orçamento geral 2023. O Liliu vai ir a 4 a 7 0 a 3 no 3 no pendente ela. O governante não nos confirma e nem mandato se iniciamos construção, Jardim e a Laga, onde há lote restos mortais, e inclui identifique a MnB Mate e a Funo, onde há queira que mostram e a Jardim. A tosai exemplar é feito em selo. O governo compromete no esforço a resolver problemas veteranos, inclui a lote restos mortais lutando em Sirenian, onde o Fó Ondra valoriza, não reconhece, a Sirenia contribuição da luta contra o Sican. Rony Silva Amaru Ornei, Artetele.